Sabe quem é né, secreto na voz, chão vasculano, eu tenho uma pena, tchau Tô junto com Elin e Flávia, 55 esquece não Tô com Elin e Flávia, é o melhor pra cidade 55 é do povão, eu tô do lado da verdade Santa Cruz segue pra frente, desse lado é bom demais Progresso não vai parar, o outro lado é só pra trás Tô com Elin e Flávia, é o melhor pra cidade 55 é do povão, eu tô do lado da verdade Santa Cruz segue pra frente, desse lado é bom demais Progresso não vai parar, o outro lado é só pra trás É só pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Oposição é só pra trás, pra trás, pra trás Do outro lado é só pra trás, pra trás, pra trás Tô com Elin e Flávia, é o outro lado é só pra trás É só pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Oposição é só pra trás, pra trás, pra trás Do outro lado é só pra trás, pra trás, pra trás Tô com Elin e Flávia, é o outro lado é só pra trás Tô com Elin e Flávio, é o melhor pra cidade Tô com Elin e Flávio, é o melhor pra cidade 55 é do povão, eu tô do lado da verdade Santa Cruz segue pra frente, desse lado é bom demais Progresso não vai parar, o outro lado é só pra trás Tô com Elin e Flávio, é o melhor pra cidade 55 é do povão, eu tô do lado da verdade Santa Cruz segue pra frente, desse lado é bom demais Progresso não vai parar, o outro lado é só pra trás É só pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Oposição é só pra trás, pra trás, pra trás Do outro lado é só pra trás, pra trás, pra trás Tô com Elin e Flávio, é o outro lado é só pra trás É só pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Oposição é só pra trás, pra trás, pra trás Do outro lado é só pra trás, pra trás, pra trás Tô com Elin e Flávio, é o melhor pra cidade E aí, Aragão e Flávio Ponto 55 Bota pra tocar no paredão Chama, chama, chama